Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Vianópolis, localizada no estado de Goiás, Brasil. Vianópolis está situada a aproximadamente 103 quilômetros da capital do estado, Goiânia. Vianópolis é um município de médio porte, com uma população de cerca de 9 mil habitantes, dados de 2021. Sua história remonta ao século XX, quando foi fundada em 1953. A cidade foi desenvolvida a partir do povoamento da região, que era marcada por fazendas e propriedades rurais. A economia de Vianópolis é baseada principalmente na agricultura e na pecuária. Os agricultores cultivam principalmente grãos como soja, milho e arroz, além de produtos hortifrutigrangeiros. A criação de gado também desempenha um papel importante na economia local. A cidade oferece uma infraestrutura básica aos seus habitantes, incluindo escolas, unidades de saúde e comércio local. Além disso, Vianópolis conta com algumas festividades tradicionais, como a Festa do Divino Pai Eterno, que reúne moradores e visitantes em celebrações religiosas e eventos culturais. A distância de aproximadamente 103 quilômetros até a capital do estado permite que os moradores de Vianópolis tenham acesso a serviços e oportunidades adicionais disponíveis em Goiânia, como centros comerciais, universidades e hospitais mais especializados. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo e das informações sobre Vianópolis. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdo interessante sobre a cidade de Goiás. Até o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto